Você chegou a trampar com a Anitta naquele começo da Furacão? Não, porque eu ainda... Quando a Anitta entrou no Furacão, já não era mais a Furacão, né? Ah... Entendeu? Mas você nunca chegou a trampar com ela? A Anitta, na época, namorava o Diego do Bom e da Estronda, né? Não, você é verdade! Não, é verdade! E ela tinha vontade de trabalhar comigo, né? Porque eu era empresário nessa época, né? Sim. Então, tanto que ela ficava pro meu produtor lá, pô, você vai ser meu produtor, você quer lá, parará... Aí você fala, mas, né, por que você não pegou a Anitta pra trabalhar naquela... O que era da Furacão, entendeu, cara? Aí eu falei, mano, vou arrumar treta com a Furacão 2000. Não quero, buchinho, não quero, pô, cara, não quero, vai lá. Deixa ela ir, ela tinha um contrato lá, foi, mano, deixa isso quieto. Mas como que você... Nessa época, como que você via ela? Você via ela também, você falava, mano, essa menina tem uma palavra diferente. Ela já era fenômeno, era fenômeno já. Que louco isso, né, cara? Era fenômeno, assim. E você vê que a mina tinha, né, lá no início mesmo, né, a forma de se maquiar, de se vestir, tinha uma preocupação, né, cara? São os detalhes, né, cara, que fazem a diferença, né, cara? Então você via que tinha uma preocupação de entrega. É, tem uns vídeos dela antiga, ela sempre dando entrevista, falando, eu vou ser foda ainda, não sei o quê. Tô fio, eu acho que tem que ter, mano. Ela é foda, mas uma coisa que eu quero saber de você, tipo assim, você tá anos, todo ano, no mínimo, você lança dois hits, três hits, aí sempre você tá em evidência. Mano, é muito difícil se manter, né? Muito difícil. Eu acho que é o mais difícil, quando você consegue um auge, você consegue um sucesso e você se manter durante... Quantos anos de carreira você tem? Desde 97, 24, 25. Meu Deus, cara. É, baby. Já teve... Você pode ter vim de novo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!